Eu tenho a honra de, como presidente do IBCCrim, estar aqui ao lado da Tainara Lira, que trabalha conosco no núcleo de publicações. Nós vamos iniciar agora um momento muito importante do IBCCrim, que diz respeito à fase final do nosso 21º concurso de monografias em ciências criminais. O IBCCrim realiza esse concurso todos os anos e com esta 21ª edição nós superamos a marca de 20 anos dessa tradição que se iniciou no ano de 1997. Muitas pessoas sabem, mas é preciso dizer que se trata de um concurso e esse concurso tem a sua consagração no Seminário Internacional de Ciências Criminais, que é o nosso grande evento anual que acontece em agosto, reunindo em torno de mil pessoas, entre operadores das ciências criminais, especialistas, pesquisadores e estudantes de diversas partes do mundo. A premiação deste ano vai acontecer no terceiro dia do seminário, no dia 31 de agosto. Nesse momento será lançada a edição impressa da monografia vencedora, bem como será feita a premiação dos demais contemplados no concurso. Eu gostaria de agradecer desde já o empenho do coordenador-chefe do concurso, o Frederico Normanha de Almeida, que é também o coordenador-chefe do Departamento de Monografias do IBCCrim e tem desempenhado um excelente trabalho. Justamente para este ano de 2017, quando o IBCCrim celebra 25 anos, o Frederico propôs para a diretoria uma nova política para a área de monografias e assim foi feita uma atualização importante. Até o ano passado, o IBCCrim premiava seis monografias no concurso anual. Em 2017, o concurso foi dividido em duas grandes partes. Neste concurso, que é premiado no seminário, passam a ser considerados apenas trabalhos concluídos em pós-graduação de nível mestrado, doutorado ou de concursos de carreira docente e são oferecidas três grandes premiações. E, em forma de fluxo contínuo, o IBCCrim também está recebendo ensaios e coletâneas de temática específica, trabalhos de conclusão de pós-graduação Lato Senso e de extensão, entre outros, que serão analisados até o início do próximo ano para a seleção de três. Mas, voltando a este concurso, que terá premiação em agosto, os prêmios consistirão em premiações em dinheiro. O primeiro colocado ganha R$ 5 mil, o segundo R$ 2 mil e o terceiro R$ 1 mil. respectivamente, sendo que a premiação ganhadora do concurso, portanto o trabalho premiado em primeiro lugar, também ganhará como prêmio a impressão da monografia e o seu lançamento no seminário internacional. A segunda e a terceira colocadas serão publicadas em formato digital com o selo do IBCCrim e disponibilizadas para todas e todos os associados do Instituto, bem como na nossa biblioteca digital. Todas as três pessoas vencedoras receberão a participação 100% gratuita no Seminário Internacional de Ciências Criminais de 2017. Além de uma placa comemorativa da premiação, 12 exemplares da Revista Brasileira de Ciências Criminais, publicação do IBCCrim com o conceito Capes Quales A1, 10 exemplares de monografias já editadas pelo IBCCrim, um ano de gratuidade na contribuição associativa ao IBCCrim. Antes ainda de anunciarmos a premiação oficial do 21º concurso de monografias, temos mais alguns agradecimentos a fazer. Já mencionamos o coordenador-chefe do 21º concurso de monografias, o Frederico Normanha de Almeida, que contou com a preciosa colaboração na coordenação adjunta do concurso das e dos seguintes associados ao IBCCrim. Adrian Barbosa e Silva, Carolina Costa Ferreira, Franciele Silva Cardoso, Helena Rocha Coutinho de Castro, Jaqueline Signoreto. Também agradecemos as pessoas que aceitaram participar da comissão julgadora desta edição do concurso. A Ana Gabriela Mendes Braga, o Andrei Korner, Antônio Suxberger, Camila Dias, Carolina Costa Ferreira, Cristiane Russomano Freire, Davi Tangerino, Eduardo Saad Diniz, Érica Babini, Felipe Ataí de Lins de Melo, Fernanda Ifanger, Franciele Silva Cardoso, Gabriel Antinolfi Divan, Giane Silvestre, Isis Conceição, Isis Jesus Garcia, Jaqueline Signoreto, José Roberto Xavier, Liana de Paula, Maria Goretti de Jesus Marques, Maurício Fiore, Vinícius Vasconcelos e Udici Andrade. Por fim, mas não menos importante, agradecemos também a equipe que faz parte da comissão organizadora no IBCCrim, o supervisor de publicações, Adriano Galvão, e a estagiária do núcleo, Tainara Lira, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado. Vamos então ao momento mais esperado desta transmissão ao vivo. Vamos anunciar agora o ou a vencedor ou vencedora do 21º concurso de monografias do IBCCrim. Destacamos que neste ano nós recebemos 21 trabalhos, sendo que 18 cumpriam os requisitos previstos no edital. Todos esses trabalhos têm muita qualidade e as pessoas que os escreveram estão, desde já, de parabéns. Da primeira para a segunda fase, foram classificados seis trabalhos e destes seis, anunciamos agora os três vencedores. Em terceiro lugar, ficou o trabalho de número 5, com 19 pontos. Então, o trabalho de número 5, o pseudônimo José da Silva. O trabalho de número 5, com o pseudônimo José da Silva. Nome do autor, Fernando Oliveira Samuel, de Formosa, Goiás. Ele é mestre em Constituição e Sociedade pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP. O título da monografia, o problema carcerário e o judiciário. Juízes, juízas, são agentes de segurança pública? Interrogação. Reflexões sobre incoerência e alteridade. Então, o trabalho número 5 ficou com a terceira colocação. Em segundo lugar, ficou o trabalho de número 6, com 20,5 pontos. Em segundo lugar, portanto, o trabalho número 6, o pseudônimo é Leia de Organa. Nome da autora, Luana Magalhães de Araújo Cunha, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela é mestre e doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E o título da monografia é O Direito, o produto da notícia. A morte estampada nos jornais. E agora, em primeiro lugar, a monografia que será publicada e lançada oficialmente no Seminário Internacional de Ciências Criminais é o trabalho número 12, que ficou com 27,5 pontos. E que é o trabalho número 12, pseudônimo Maria Liza Pector da Penha. Nome da autora, Paula Carvalho Peixoto, de Brasília, Distrito Federal. Ela é mestre em Antropologia Social e Cultural pela Universidade de Coimbra. O título da monografia, Vítimas Encarceradas. Histórias de Vida Marcadas pela Violência Doméstica e pela Criminalidade Feminina. Parabéns, então, às vencedoras. E parabéns também a todos e todas que enviaram os seus trabalhos. Queria também parabenizar e agradecer a todas e todos que trabalharam na organização do concurso. E convido a todas e todos a estarem presentes na solenidade de premiação no dia 31 de agosto, no Seminário Internacional de Ciências Criminais. Todas as informações sobre o seminário estão no site www.ibccrim.org.br barra Seminário 23. Boa tarde a todas e todos e muito obrigado pela atenção. Ah, você estava vendo a transmissão? Ah, que legal. Meus parabéns, viu? Nós é que agradecemos. Eu estou ligando, então, para informá-la oficialmente que você venceu o concurso de monografias. Seu trabalho, vítimas encarceradas, histórias de vida marcadas pela violência doméstica e pela criminalidade feminina, foi considerado vencedor. Alô? Alô, Luana? Estou. Luana, quem fala é Cristiano Marona, presidente do IBC Crim. Você pode falar um minutinho? Claro, já posso. Fernando, eu estou ligando porque o seu trabalho, o problema carcerário e o judiciário, juízes, juízas, que são agentes de segurança pública, interrogação, reflexões sobre incoerência e alteridade, foi classificado em terceiro lugar no nosso concurso de monografias, com 19 pontos. Então, Luana, eu estou ligando porque o seu trabalho, o direito, o produto da notícia, a morte estampada nos jornais, foi classificado em segundo lugar no nosso concurso de monografia, com 20,5 pontos. Olá, Luana, muito obrigado, querido. Olha, eu sou... Olha, eu sou... Eu sou a emergência de ter que me assustar há muitos anos, estou muito feliz. Nós... 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 agradecemos a você pela sua participação, por você ter mandado o seu trabalho e parabéns pelo resultado. Muito obrigado. Muito obrigado por participar do concurso, muito obrigado por permitir que esse tipo de conhecimento seja difundido. Depois nós vamos entrar em contato para acertar os detalhes aí do prêmio, ok? Tá tudo certo, então? Tá, muito obrigado. Um abraço. Meus parabéns e um abração. Cuidado. Obrigado.